Tá só um amor ali, ó. Vocês dois. Dois só no amor. Agora o Apolo. Não sai não. O que foi, fia? Tá impaciente ela. O Apolo não gosta de ficar parado assim. Agora tô gravando. A Laia. O pessoal gostou bastante da Laia no canal. Sério? Aham. O pessoal gosta de mula, né? Ainda mais que ela é bonitinha. A Laia é bonitinha demais. E mansinha. E mansinha. Ó, se alguém quiser dar uma oferta aí, gosta aí, mentira. Defende a Laia. Eu não. E só que eu acho que eu não encontro uma muda igual essa aqui. Outra igual essa aqui. O Apolo lá na frente. O Apolo é apressado, né? Né? É polvoso. O Apolhão. Olha, quando essa égua engordar, tô com medo do que ela vai fazer comigo. Tá saindo correndo. Eu também. Quando voltou os cachorros. Outro... Eu ia falar cachorro. Eu vi o cachorrinho. É, voltou. Os cavalos correndo. A bicha quer correr também. Amarelou. Amarelou. Cachorro. Eu acho que o pessoal do canal... Segura um pouco aí. Pode pegar. Consegue? Eu acho que consigo. Eu acho que o pessoal gosta bastante da Laia. Porque ela foi a primeira mula do canal. Vai filmando aí. Vai filmando aí. Olha o freio dela. Como tá aqui. Vai me ensinar no frio. O Apolo quer ser o... O Alfa. Quer sempre ir na frente. Ele puxar. Puxar a cara. Aham. Eu quero ver quando o Apolo pegar um cavalo que corra. Corra mesmo. Ele vai querer ir atrás. Aí vai ser trecho. Vai ser Apolo correndo atrás dele. Correndo atrás de Apolo. É, mas vai ter que ensinar a andar, né? É. O bicho foi... O bicho desde pequeno foi criado pra correr. Mas o bicho não já. É. Já vai se o Apolo fosse garanhão. Ah, isso ia ser difícil. Ó, cuidado com o arame aqui. Não coloca um arame no meio da estrada. É pra ferrar, né? Olha, a égua tá querendo alcançar o Apolo por tudo nessa vida. Mas não vou forçar não. Ainda mais agora que vai ser descida. Ela tava com a pata meio judiada. Ela tava com a pata meio judiada. É uma burra. Agora você dá ou dá pra ele ir na charretinha? Ah, já pensou? Pegar uma charretinha. Pronto, alcançou o Apolo. Quem tá querendo correr? Tá querendo correr? Surdinha. Se quiser correr. Aqui nem treme a filmagem, mas a égua é uma rede. O certo é colocar vinte por cento do peso. Do próprio peso dele. Até vinte por cento do próprio peso dele. Errou, pai. Ah, a Bárbara é zoeira. Não, 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 não. A Bárbara é só com o vídeo que a gente fez na bula. A bula deve tá uns quiza, a cara com essa barriga. Eu tô com o vídeo que a gente fez na bula. A Bárbara é só com o vídeo que a gente fez na bula. A Bárbara é só com o vídeo que a gente fez na bula.